Jornal da Onda A polícia civil de Pinui, depois de uma intensa investigação, chegou a um homem de 27 anos sendo suspeito de ter agredido e roubado o taxista de 55 anos de Pinui no dia 28 de janeiro. O fato ocorreu em Capitólio. O taxista chegou a ficar desacordado devido às agressões. Ao Jornal da Onda, o delegado Fernando Berdurgo disse que o suspeito é da cidade de Capitólio. Segundo informações, o homem admitiu ter praticado o crime. Inicialmente, após a prática do crime, os investigadores começaram a fazer diligências para tentar identificar o autor do crime e, por meio de imagens de seguranças, conseguiram verificar a feição do suspeito, do autor do crime, e durante a diligência conseguiram identificá-lo. É uma pessoa de 27 anos, que é residente na cidade de Capitólio, e, na data de hoje, ele se encontra na delegacia de polícia para prestar seu interrogatório. E, no momento, ele está apenas detido aqui só para prestar seu interrogatório. Ele confessou o crime? Ele admitiu. Ele admitiu que era ele quem ele estava na... pegou o táxi da vítima, né? E mais faz algumas divagações ali na oitiva dele ali, que um conduz com a realidade e nem com a oitiva da vítima. O fato ocorreu no dia 28 de janeiro, de acordo com informações da polícia militar. Um taxista piuiense foi solicitado a fazer uma corrida até a região do Araras. Depois, o suspeito pediu que levasse a outra comunidade rural, finalizando a corrida no bairro Ambrósio, também em Capitólio. Ao chegar ao local indicado no bairro, o suspeito começou a agredir o taxista com chute e socos na região da cabeça. O homem de 27 anos roubou o aparelho celular e o dinheiro da vítima. Ele tentou roubar o veículo, porém, não conseguiu fazê-lo funcionar e fugiu a pé. Devido à agressão, o taxista ficou por algum tempo desacordado até ser socorrido e atendido na Santa Casa de Capitólio. Jornal da Onda